Salto! Bora! Aí! Vamos lá! Bora! Vem! 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 Bora! Vai pro Milagres! Bora! Dá um tapa! Salto! Vem! 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 Bora! Oi! Vem! E... Entra! Entra! Bora! Vai pro Milagres! Ó! Salto! Salto! Que chegue! E... Vou cobrar! Abra perna! Falar aqui! Eu volto! Vem! Vem! Entra! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.